Dois homens foram presos com 46 kg de maconha. A PRF que agiu ali em Água Clara. Vamos ver. A Polícia Rodoviária Federal PRF apreendeu 76 kg de maconha na noite de ontem, segunda-feira, em Água Clara. O motorista e o batedor do carregamento foram presos. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262 quando abordaram um veículo Volkswagen Gol com placas de Cascavel, Paraná. O motorista, de 29 anos, demonstrou nervosismo durante a entrevista policial, levantando suspeitas da equipe. Porém, nada de irregular foi encontrado no veículo. A equipe desconfiou que o suspeito estivesse realizando serviço de batedor para outro automóvel e manteve o condutor no local. Após alguns minutos, outro Volkswagen Gol com placas de Cidrolândia foi abordado. O condutor, o homem de 26 anos, também demonstrou nervosismo durante a abordagem. Após historias, os policiais encontraram os tabletes de maconha escondidos em um compartimento oculto no carro. O homem que transportava a droga disse que deixaria o veículo em Paranaíba. Os dois envolvidos foram presos e encaminhados para a Polícia Civil de Água Clara, juntamente com os automóveis e a maconha.